A alemã Porsche apresentou a nova geração do utilitário esportivo Cayenne, com design atualizado e novas opções de motores, que segundo a Porsche, são mais econômicos. O modelo estará exposto no Salão do Automóvel de São Paulo e começa a ser vendido no ano que vem, em três versões, Turbo, S e SE Híbrido. O preço ainda não foi divulgado, mas deverá ultrapassar os R$ 400 mil. Nos Estados Unidos, custa o equivalente a R$ 140 mil. Aische